Bom dia senhores Bom dia patrão, tá bom? Bom, e aí Carlos, como é que tá as coisas aí? Ah, eu tô muito horas, graças a Deus Tô lá no pai, né? Cheguei horas Cheguei, era sete e meia Oito horas Fui chegando aqui, encontrei com os baianos Eu estava aqui treinando na pista E Disseram a mim que hoje era o desbuí salgadinho Pegava o buí E eu respondi que A gente não pode fazer previsão precipitada, né? Isso depende das coisas de Deus Depende da providência divina Ele é quem decide, se pega ou não pega Mas estão aí Eu quero dar boas vindas a todos os baianos Que sejam muito bem vindos aqui A Fazenda Parque São Francisco Fazenda Baralha no próximo Andoás e Luís de Maimela Fazenda do setor do Pernambuco Quando o boi salgadinho foi nascido e criado Eu tava mostrando aqui A esses senhores aqui Eu comprei aquela Aquela serra que vocês tão vendo ali Ali nasceu o boi salgadinho O boi salgadinho ali nasceu em 98 Onde eu botei 198 boi pra lá E ele tava contando uma história a mim Que eu me arrepiei Ele chegou lá Certo dia na Na ebreia da barragem E o boi salgadinho tava Mamando numa vaga Que tinha morrido Na beira da água E eu me emocionei com aquele negócio Hoje o boi salgadinho é um fenômeno nacional Sem sombra de dúvida E Estamos aí A expectativa É que dê um bom público E que a gente faça Que eles tenham um êxito na corrida Como a gente também deseja ter Isso tudo depende das coisas divinas E vamos correr o boi daqui a pouco Se Deus quiser Quero mandar um abraço especial aqui A Humberto Mariano Fazenda É campo maior lá no Piauí Humberto Mariano Ele deu uma força muito grande Ele é um homem apaixonado pelo boi É política Família política Família tradição Nosso amigo Gustavo Fazenda Tetéus Também lá do Piauí Quero mandar um abraço especial aqui A nossa amizinha um bar Aqui na fazenda É Ao lado de Sertânia Como também lá no Mariano Que ele reside lá Ao vereador Zé Gabiru Zé Gabiru Como é o nome daquela cidade lá? Capoíras Capoíras Mandar um abraço especial Todo o pessoal do Capoíras E parabenizar por ter elegido Nossa amiga Gabiru Porque ele é fanato do boi salgadinho Ele é um eterno apaixonado Não tem uma corrida que ele não esteja aqui Junto com o meu patrão Zé de Lero Que hoje é secretário de obras lá de Capoíras É muito bem conceituado naquela região E enfim manda um abraço especial Por que não dizer assim a todo raquete Todo o Brasil Sintam-se abraçados O povo brasileiro Sintam-se abraçados Como também de todo o país Que nós somos humanos E não sabemos o dia de amanhã Como começa nem como termina Zé Carlos Fazendo aqui minhas contas Eu vi que esse boi salgadinho Já tem 23 anos de idade De 98 para 2022 Praticamente 2008 né Não sei em 2008 2008 É 2008 Eu acho que eu vi em TPD Eu pergunto Você já tem um segundo boi aí Para substituir salgadinho Para um boi cansado? Olha Eu diria que o boi salgadinho É um fenômeno nacional Esse boi salgadinho Talvez ele seja insubstituível Como Nunca ninguém substituiu Um Pelé da vida Um Roberto Carlos Mas não tem primeiro sem segundo O boi salgadinho Vem para a terra Realmente para brilhantar Para O ser humano Saber que Deus existe Do jeito que existe O homem racional Existe o animal racional Que também Tem sabedoria O boi salgadinho Ele Só sabe quem é o boi salgadinho Se você presenciar E Realmente Analisar O que ele faz O quanto ele é inteligente O quanto ele É teu desígnio de Deus Eu diria Todo gado lá da propriedade Não tem nenhum Não tem nenhum Pode ser desse tamanho Se botar dentro do cão Meu pai dizia Que o animal Que é nascido na mata Ele é selvagem Um certo dia Eu mandei uma vaca Chamada vaca cotor Lá para a Serra Branca E essa vaca Ela não foi muito divulgada Porque A mídia cresceu Ela evoluiu muito No tempo disso Para cá Essa vaca Correu 55 Vidas em Vígatas Rapaz Por nome de Adaildo Esse rapaz Ele Melhorou de vida Ele comprou fazenda E mais fazenda Mais simples Essa vaca Essa novilha Sempre Sempre Que ela paria Vinha gado Para cá Também não tinha Expo Gado que vinha Para cá Sempre Sempre Corria Eu não gosto De vender gado Eu nunca vendo gado Meu filho sabe disso Lernero sabe Bruno Com ele É muito amigo De Bruno Tem um filho Meu que é de O gado E ele Pergunta a mim Às vezes Eu nunca vendo gado Morre lá De velho Eu nunca vendo E o gado Realmente É É sutil O gado É brabo O gado Não tem acordo Certo dia Lá Passou 90 dias No cabristo Ele não se entrega Não amansa E Assis é quem Onde sebi Assis é Assis é Foram Os melhores Vaqueiros Aqui da região Você vê Esse Zé Vaqueiro Aquele que leva O boi salgadinho Para correr Lá na mata Lá Ele Eu tinha um boi Lá Muito valente Lá na Na fazenda O Arra Lá Fim de 5 arro Mais ou menos Ele não andou 200 metros Não Ele estava Em cima dele Esse homem Era um fenômeno Como tem Nica Também Que realmente É um grande Vaqueiro Aquele que Põe o Nica Assis Também Não descarta Que é um grande Vaqueiro Em nome De Zé Vaqueiro Assis Nica Eu cumprimento Todo Vaqueiro Aqui Nordestino Todo Vaqueiro Todo Brasil Porque Não adianta você dizer Eu sou bom Como Vários Vaqueiros Que passaram Aí Fizeram Bom trabalho Correram Boi Muita dignidade Como hoje De sumer Também Assim Sempre Fala No Neguinho Que veio Atender Dar o nome Neguinho Não sei se o nome Dele é Esse mesmo Deu uma pista Para o boi Muito grande Do boi De São Pedro Do coi Dele Ele Pêra uma cerca Lá De um amigo Meu Que ele é Agrônomo É Moacir E disse várias Vezes Assim Se mexeu Para colocar A corda No boi Quando o boi Sentiu Que ele ia pegar Ele mesmo Aí o boi Desceu Na esquerda E foi embora E assim É a história Do oi Salgadinho Oi Salgadinho Para nós Até hoje Ele Tem abrilhantado As suas vidas E é um grande É um animal É o exemplo De animal Oi Salgadinho Muito lindo José Carlos A gente Vai realizar Carreira hoje A carreira boa Eu não sou bom Mas o boi é melhor O boi vai dar Outra pisa deles Se Deus quiser Eu confio muito No boi Salgadinho Que ele é Um boi profissional É um boi De qualidade É um boi Experiente Sabido E tranquilo E se for Para apostar Eu estou apostando No boi Salgadinho Aí está certo Um abraço Obrigado Sempre presente Não é agora É Aqui é Capoeiras Aí é o cabra Que vende cachaça Para nós Aí está certo Melhor É coisa boa E aí é o Zé Que é o rei da barra Trabalhador E as afeiras Primeiro Tá certo Faz a estrada Obrigado Eu vou ser direto Obrigado Eu puxo o telefone E o primeiro Que eu vejo é você Agradeço Obrigado Obrigado Eu vou ser aqui Obrigado 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 Eu vou ser aqui Eu vou estar aqui Obrigado Bem rophotendas Obrigado.